Então nasce uma esperança Quando não há má saída A vitória para Deus não tem limite Brilha forte a luz divina Pra você que está perdido Toda graça vem de Deus Eu não duvido Você pode crer que nada está no fim Esteja em qualquer situação Ele vem te socorrer Você pode crer Há uma chance sim Você pode então compreender Que Cristo vive em ti Você pode crer Sopra sobre mim o teu querer Leva-me na nuvem da unção Eu quero ir contigo até chegar Ao lugar da tua habitação Vento do Espírito Contigo eu quero ir Não sei de onde vem Nem sei pra onde vai Só sei que eu quero ir Vento do Espírito Vento do Espírito Vento do Espírito Vento do Espírito Sopra em mim 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 Oh 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 Aquele que morreu e ressuscitou É digno de receber Toda adoração, toda honra e toda glória Seja dada ao nosso Rei Aleluia A honra A glória A força E o poder ao Rei Jesus A honra e o poder ao Rei Jesus A honra e a glória A honra e a glória A glória, a força e o poder Ao Rei Jesus e o louvor Ao Rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus